5 de novembro, seja muito bem-vindo ao Plano Anual de Leitura da Bíblia com Lana e Rosanha. E hoje nós vamos ler João do capítulo 13 ao capítulo 15. Vamos lá? Jesus lava os pés dos discípulos. Faltava somente um dia para a festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a hora de deixar este mundo e ir para o Pai. Ele sempre havia amado os seus que estavam neste mundo e os amou até o fim. Jesus e os seus discípulos estavam jantando. O diabo já havia posto na cabeça de Judas, filho de Simão Iscariote, a ideia de trair Jesus. Jesus sabia que o Pai lhe tinha dado todo o poder e sabia também que tinha vindo de Deus e ia para Deus. Então se levantou, tirou a sua capa, pegou uma toalha e a amarrou na cintura. Em seguida, pôs água na bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e enxugá-los com a toalha. Quando chegou perto de Simão Pedro, este lhe perguntou, Vai lavar os meus pés, Senhor? Jesus respondeu, Agora você não entende o que estou fazendo, porém mais tarde vai entender. O Senhor nunca lavará os meus pés, disse Pedro. Se eu não lavar, você não será mais meu discípulo, respondeu Jesus. Então, Senhor, não lave somente os meus pés, lave também as minhas mãos e a minha cabeça, pediu Simão Pedro. Aí Jesus disse, Quem já tomou banho está completamente limpo e precisa lavar somente os pés. Vocês todos estão limpos, isto é, todos menos um. Jesus sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse, todos menos um. Depois de lavar os pés dos seus discípulos, Jesus vestiu de novo a capa, sentou-se outra vez à mesa e perguntou, Vocês entenderam o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre e de senhor e têm razão, pois eu sou mesmo. Se eu, o senhor e o mestre, lavei os pés de vocês, então vocês devem lavar os pés uns dos outros, pois eu dei o exemplo para que vocês façam o que eu fiz. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. O empregado não é mais importante do que o patrão, e o mensageiro não é mais importante do que aquele que o enviou. Já que vocês conhecem esta verdade, serão felizes se a praticarem. Não estou falando de vocês todos, eu conheço aqueles que escolhi, pois tem que se cumprir o que as Escrituras Sagradas dizem. Aquele que toma refeições comigo se virou contra mim. Digo isso a vocês agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vocês creiam que eu sou quem sou. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem receber aquele que eu enviar, estará também me recebendo. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Jesus aponta o traidor. Depois de dizer isso, Jesus ficou muito aflito e declarou abertamente aos discípulos. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Um de vocês vai me trair. Então eles olharam uns para os outros, sem saber de quem ele estava falando. Ao lado de Jesus estava sentado um deles, a quem Jesus amava. Simão Pedro fez um sinal para ele e disse, Pergunte de quem o mestre está falando. Então aquele discípulo chegou mais perto de Jesus e perguntou, Senhor, quem é ele? É aquele a quem vou dar um pedaço de pão passado no molho, respondeu Jesus. Em seguida, pegou um pedaço de pão, passou no molho e deu a Judas. Filho de Simão e Iscariotes. E assim que Judas recebeu o pão, Satanás entrou nele. Então Jesus disse a Judas, o que você vai fazer, faça logo. Nenhum dos que estavam à mesa entendeu por que Jesus disse isso. Como era que Judas, que tomava conta da bolsa, do dinheiro, Alguns pensaram que Jesus tinha mandado que ele comprasse alguma coisa para a festa Ou desse alguma ajuda aos pobres. Judas recebeu o pão e saiu logo. E era noite. Novo mandamento. Quando Judas saiu, Jesus disse, Agora a natureza divina do Filho do Homem é revelada. E por meio dele é revelada também a natureza gloriosa de Deus. E se, por meio dele, a natureza gloriosa de Deus for revelada, Então Deus revelará em si mesmo a natureza divina do Filho do Homem. E Deus fará isso agora mesmo. Meus filhos, não vou ficar com vocês por muito tempo. Vocês vão me procurar, mas eu digo agora o que já disse aos líderes judeus. Vocês não podem ir para onde eu vou. Eu lhes dou este mandamento. Amem uns aos outros, assim como eu os amei. Amem também uns aos outros. Se tiverem amor uns pelos outros, todos saberão que vocês são meus discípulos. Pedro é avisado. Simão Pedro perguntou a Jesus, Senhor, para onde é que o Senhor vai? Jesus respondeu, Você não pode ir agora para onde eu vou. Um dia você poderá me seguir. Pedro tornou a perguntar, Senhor, por que eu não posso segui-lo agora? Eu estou pronto para morrer pelo Senhor. Está mesmo? Perguntou Jesus, Pois eu afirmo a você que isto é verdade. Antes que o galo cante, você dirá três vezes que não me conhece. Jesus, o caminho para o Pai. Jesus disse, Não fiquem aflitos. Creio em Deus e creiam também em mim. Na casa do meu Pai há muitos quartos. E eu vou preparar um lugar para você. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito. E depois que eu for e preparar um lugar para vocês, voltarei e os levarei comigo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. E vocês conhecem o caminho para o lugar aonde eu vou. Então Toma perguntou, Senhor, nós não sabemos onde é que o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? Jesus respondeu, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar ao Pai a não ser por mim. Agora que vocês me conhecem, conhecerão também o meu Pai. E desde agora vocês o conhecem e o têm visto. Filipe disse a Jesus, Senhor, mostre-nos o Pai. E assim não precisamos de mais nada. Jesus respondeu, Faz tanto tempo que eu estou com vocês, Filipe. E você ainda não me conhece? Quem me vê, vê também o Pai. Por que é que você diz, mostre-nos o Pai? Será que você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Então Jesus disse aos discípulos, O que eu digo a vocês não digo em meu próprio nome. O Pai que está em mim é quem faz o seu trabalho. Creio no que lhes digo. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. Se vocês não creem por causa das minhas palavras, Creiam pelo menos por causa das coisas que eu faço. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem crê em mim fará as coisas que eu faço, E até maiores do que estas. Pois eu vou para o meu Pai. E tudo o que vocês pedirem em meu nome, Eu farei, Afim de que o Filho revele a natureza gloriosa do Pai. Eu farei qualquer coisa que vocês me pedirem em meu nome. Jesus promete o Espírito Santo. Jesus continuou, Se vocês me amam, Obedeçam aos meus mandamentos. Eu pedirei ao Pai, E ele lhes dará outro auxiliador, O Espírito da Verdade, Para ficar com vocês para sempre. O mundo não pode receber esse Espírito, Porque não o pode ver, Nem conhecer, Mas vocês o conhecem, Porque ele está com vocês, E viverá em vocês. Não vou deixá-los abandonados, Mas voltarei para ficar com vocês. Daqui a pouco o mundo não me verá mais, Mas vocês me verão. E porque eu vivo, Vocês também viverão. Quando chegar naquele dia, Vocês ficarão sabendo que eu estou no meu Pai, E que vocês estão em mim, Assim como eu estou em vocês. A pessoa que aceita e obedece os meus mandamentos, Prova que me ama. E a pessoa que me ama, Será amada pelo meu Pai, E eu também a amarei e lhe mostrarei quem sou. Então Judas, Não Judas Cariotes, Perguntou, Senhor, Como será possível que o Senhor mostre somente a nós, E não ao mundo, Quem o Senhor é? Jesus respondeu, A pessoa que me ama, Obedecerá a minha mensagem, E o meu Pai o amará. E o meu Pai e eu, Viremos viver com ela. A pessoa que não me ama, Não obedece a minha mensagem. E a mensagem que vocês estão escutando, Não é minha, Mas do Pai, Que me enviou. Tenho dito isso enquanto estou com vocês, Mas o auxiliador, O Espírito Santo que o Pai vai enviar em meu nome, Ensinará a vocês todas as coisas, E fará com que lembrem de tudo o que eu disse a vocês. Deixe com vocês a paz, E a minha paz eu lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo a dá. Não fiquem aflitos, Não tenha medo. Vocês ouviram o que eu disse. Eu vou, mas voltarei para ficar com vocês. Se vocês me amassem, Ficariam alegres, Sabendo que eu vou para o Pai, Pois o Pai é mais poderoso do que eu. Digo isso agora, Antes que essas coisas aconteçam, Para que quando acontecerem, Vocês creiam. Não posso continuar a falar com vocês por muito tempo, Pois está chegando aquele que manda neste mundo. Ele não tem poder sobre mim, Mas o mundo precisa saber que eu o amo, Que eu amo o Pai, E que por isso... Não, faz de novo. 31. Peraí. 31. Uhum. Mas o mundo precisa saber que eu amo o Pai, E que por isso faço tudo o que ele manda. Levantem-se e vamos sair daqui. Capítulo 15. Jesus a videira. Jesus disse, Eu sou a videira verdadeira, E o meu Pai é o lavrador. Todos os ramos que não dão uvas ele corta, Embora eles estejam em mim, Mas os ramos que dão uvas ele poda, Afim de que fiquem limpos, E deem mais uvas ainda. Vocês já estão limpos, Por meio dos ensinamentos que eu lhes tenho dado. Continuem unidos comigo, E eu continuarei unido com vocês. Pois, assim como o ramo só dá uvas Quando está unido com a planta, Assim também vocês só podem dar fruto, Se ficarem unidos comigo. Eu sou a videira, E vocês são os ramos. Quem estar unido comigo, E eu com ele, Esse dará muito fruto, Porque sem mim, Vocês não podem fazer nada. Quem não ficar unido comigo, Será jogado fora e secará. Será como os ramos secos, Que são juntados, E jogados no fogo, Onde são queimados. Se vocês ficarem unidos comigo, E as minhas palavras continuarem em vocês, Vocês receberão tudo o que pedirem. E a natureza gloriosa do meu Pai se revela, Quando vocês produzem muitos frutos, E assim mostram que são meus discípulos. Assim como o meu Pai me ama, Eu amo vocês. Portanto, Continue unidos comigo, Por meio do meu amor por vocês. Se obedecerem aos meus mandamentos, Eu continuarei amando vocês. Assim como eu obedeço aos mandamentos do meu Pai, E ele continua a me amar. Eu estou dizendo isso, Para que a minha alegria esteja em vocês, E a alegria de vocês seja completa. O meu andamento é este, Amem uns aos outros como eu amo vocês. Ninguém tem mais amor pelos seus amigos, Do que aquele que dá a sua vida por eles. Vocês são meus amigos, Se fazem o que eu mando. Eu não chamo mais vocês de empregados, Pois o empregado não sabe o que o seu patrão faz. Mas chamo vocês de amigos, Pois tenho dito a vocês tudo o que ouvi do meu Pai. Não foram vocês que me escolheram, Pelo contrário, Fui eu que os escolhi, Para que vão e deem frutos, E que esse fruto não se perca. Isso a fim de que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. O que eu mando a vocês é isto, Amem uns aos outros. Os seguidores de Jesus serão perseguidos. Jesus continuou, Se o mundo odeia vocês, Lembrem que ele me odiou primeiro. Se vocês fossem do mundo, O mundo os amaria, Por vocês serem dele. Mas eu os escolhi entre as pessoas do mundo, E vocês não são mais dele. Por isso o mundo odeia vocês. Lembrem do que eu disse, O empregado não é mais importante do que o patrão. Se as pessoas que são do mundo me perseguiram, Também perseguirão vocês. Se elas obedeceram aos meus ensinamentos, Também obedecerão aos ensinamentos de vocês. Por causa de mim, Essas pessoas vão fazer... Por causa de mim, Essas pessoas vão lhes fazer tudo isso, Porque não conhecem aquele que me enviou. Elas não teriam nenhum pecado, Se eu não tivesse vindo e falado a elas. Mas agora essas pessoas não têm desculpa para o seu pecado. Quem me odeia, odeia também o meu Pai. Se eu não tivesse feito entre elas, Essas coisas que nenhum outro fez, Elas não teriam nenhum pecado. Mas agora viram o que eu fiz, E continuam a odiar tanto a mim como o meu Pai. Mas isso é para que se cumpra o que está escrito na lei deles. Eles me odiaram sem motivo. Quando chegar o auxiliador, O Espírito da Verdade que vem do Pai, Ele falará a respeito de mim. E sou eu quem enviará esse auxiliador a vocês da parte do Pai. E vocês também falarão a meu respeito, Porque estão comigo desde o começo. Eu queria falar sobre essa passagem aqui, No capítulo 14, Quando o Felipe disse, no versículo 8, Senhor, mostra-nos o Pai, E assim não precisaremos de mais nada. Aí Jesus responde, Faz tanto tempo que eu estou com vocês, Felipe. Ainda pede para eu mostrar. Você ainda não me conhece. E aí eu falo exatamente dessa questão da importância da gente entender Que o nosso tempo de evangelho não define o nosso conhecimento de Deus. Eles estavam há três anos e meio andando com Jesus, Vivendo com Jesus, Mas ainda não conheciam a Jesus. Professando, falando que cria, né? Eu me lembro ali em Marcos, né? No capítulo 4, versículo 41, Quando Jesus acalma o vento, a tempestade, o mar, E aí os discípulos olham para ele e dizem, Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Ou seja, ele já estava entre eles, Já tinha feito diversos milagres, Já tinha falado da sua natureza, Que é do Pai, que veio do Pai, Que veio para fazer a obra do Pai, E ainda assim eles não o conheciam. E aí eu me lembro também do que já fala no capítulo 42, versículo 5, Eu te conhecia, de ouvir falar, Mas agora os meus olhos te veem. E isso tudo só aponta para essa necessidade Indispensável de realmente a gente conhecê-lo. Por isso que a palavra diz, né? É que a gente tem que buscar crescer nesse conhecimento do Senhor. Seguir e prosseguir em conhecer ao Senhor. E é interessante quando a gente lê lá em João 17, A gente vai ler só amanhã, Mas eu quero fazer uma ligação aqui. Quando Jesus fala assim, ó, No versículo 1, 2 e 3. Depois de dizer essas coisas, Jesus olhou para o céu e disse, Pai, chegou a hora, revela a natureza divina do teu filho, Afim de que ele revele a tua natureza gloriosa. Pois tem dado ao filho autoridade sobre todos os seres humanos, Para que ele dê a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna esta, que eles conheçam a ti, Que és o único Deus verdadeiro. Aí a gente entende a missão real de Cristo. Quando a gente fala que a missão de Jesus foi vir para nos salvar, A gente está esquecendo que essa salvação, Ela é consequência de conhecer a Deus. Então Jesus veio para apresentar o Pai. Para fazer com que o Pai seja conhecido a nós. Então quando Jesus faz, faz para Felipe essa advertência, Eu estou há tanto tempo com vocês, E vocês não me conhecem ainda. Ou seja, o meu desejo é que vocês me conhecendo, Conheçam ao Pai. Para que assim vocês possam ser salvos. Então na realidade, eu percebo que a convocação de Cristo a todos nós é essa. Que a gente possa conhecer ao Pai. Que a gente possa desenvolver esse relacionamento com Ele. Porque se não for dessa maneira, A gente, sim, a salvação é pela graça, sem sombra de dúvida. Mas eu acredito que a preservação da salvação, O manter a salvação, Talvez não, tenho certeza que muitas pessoas vão discordar disso que eu vou dizer, Porque tem gente que acredita que você não pode perder a salvação, né? Uma vez ganha. Uma vez salve, salve para sempre. Mas eu não penso assim. Jesus disse que Guarda o que tem para que ninguém tome a tua coroa. Você está dizendo para guardar, para não perder, Porque pode correr o risco de perder. Aquele que for fiel até a morte, Dar-te-ia a coroa da vida. Então tem uma série de condições aí. Então eu acredito que... Seria simplesmente amá-lo, né? Sim. Manter o relacionamento com ele. E não é fazendo força. Não, é você amando. Quem ama não faz força. Vou fazer força aqui para eu manter-me salvo na presença do Senhor, Para que eu não perca a salvação. Não, é o conhecimento de Deus que faz com que a salvação, Ela realmente seja estabelecida todos os dias da nossa vida. E é como aquele versículo que você diz, Que a vereda do justo é como a luz da aurora, Que vai brilhando dia após dia, Até ser dia perfeito. Então, para mim foi essa palavra que tocou meu coração, No que nós lemos hoje. Eu posso falar o que eu sempre falo, né? Que a gente parou aqui agora. Então é algo que está sempre nos meus lábios. Eu gostaria de salientar aqui. Que é o capítulo 14, 25, 26. Mas o auxiliador, outras versões dizem, consolador, né? 14, 26, 26. Mas o auxiliador, o Espírito Santo, que o Pai vai enviar em meu nome, Ensinará todas as coisas e fará com que lembrem de tudo o que eu disse a vocês. Ele disse que ia mandar o auxiliador, né? Que é o Espírito Santo de Deus. E eu sempre bato nessa tecla que muitas pessoas veem o Espírito Santo somente como uma força assoprando, né? Parou sobre as águas, assoprou, né? E muitas vezes dá esse respeito a Ele, mas não dá o devido lugar nas suas próprias vidas. Que seria reconhecê-lo como o outro, né? Se é um outro, não é Jesus. Não é o Pai. Se é um outro, é uma pessoa. Então tem que ser uma outra pessoa. Então Ele é uma pessoa. E eu glorifico a Deus todo dia porque nós temos, né? O Espírito Consolador. Ele foi para o Pai, mas não nos deixou órfãos. E essa versão aqui é muito... É de engraçado, né? Que é totalmente diferente do que a gente está acostumada a ler, né? Mas faz um sentido ainda mais enfático, né? Sim, é verdade. Ela traz uma clareza maior sobre nossos vocabulários da atualidade, né? Então Jesus, Ele nos amou tanto, né? Que não nos deixou órfãos. E o que você está falando, casa com o que eu acabei de dizer, ó. Ele vai enviar o Espírito que vai nos ensinar. Ensinar o quê? Ensinar sobre o Pai. Ensinar a amar o Pai, né? Ensinar a natureza do Pai. Vai ensinar a gente a conhecê-lo ainda mais. Uma vez eu vi um pastor pregando e, inclusive, eu uso isso hoje na oração quando alguém aceita Jesus. Eu falo, Senhor, dá a essa pessoa o Espírito Santo para que possa ensinar ela tudo o que ela precisa saber ao teu respeito. Porque eu já vi pessoas que nunca foram evangelizadas, mas que se converteram. Sim. Como que elas se converteram? Por causa do auxiliador. Agora o 16 fala bem, 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 mas tão lindo. Olha só. Eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará outro aqui que eu estava dizendo. No capítulo 16. Versículo 16. Versículo 16. Capítulo... 14. Capítulo 16, versículo... Capítulo 14. Capítulo 14, versículo 16. Oh, meu Deus. Então, Ele está dizendo que... Aquilo que eu estava dizendo, enviará outro auxiliador, né? O Espírito da Verdade para ficar com vocês para sempre. Gente, isso é lindo demais. E é muito amor, né? De Jesus. Eu pedirei ao Pai. Eu fico imaginando só Ele pedindo ao Pai. Que já era um projeto deles, né? É verdade. Mas é muito lindo imaginar que Ele se preocupou tanto com nós a ponto de mandar o Espírito Santo, né? Sim. Da trindade estar conosco. E não estamos sós. Que essa palavra abençoe a sua vida e que você receba cada dia mais, que nós venhamos a receber cada dia mais essa porção do Espírito Santo que venha nos ensinar um pouco mais do Pai. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Amém.